Vamos seguir? Vamos falar do concílio de Nicea. Gente, como eu disse antes, o quarto e o quinto século foram de imensa produção teológica. Nesse período ocorreram também os grandes concílios, os principais concílios. Concílios são reuniões, esses são os concílios ecumênicos, assim chamados, porque toda a igreja participa deles. São sete os concílios ecumênicos, esse concílio, o concílio de Nicea, é considerado o primeiro. Não sei por que o concílio de Jerusalém, até alguém comentou isso comigo, eu não sei por que ninguém considera o concílio de Jerusalém o primeiro. Talvez porque ele seja de uma outra época, com a presença de apóstolos, e já que em Nicea é diferente, é um concílio diferente. O concílio de Nicea é fundamental para nós, porque aqui vai ser estabelecido o quê? Que doutrina? O cânon, na verdade, não está totalmente estabelecido aqui, não. Ele foi discutido em Nicea, mas ainda tinha livros duvidosos. Tem uma doutrina mais importante que vocês têm que associar à Nicea, certo? Sempre que se falar em Nicea, você tem que lembrar dessa doutrina. Alguém sabe qual é? Doutrina da Trindade. Doutrina da Trindade, exatamente. Certo? A doutrina da Trindade é estabelecida no concílio de Nicea. Claro que a discussão principal era quanto à questão da divindade de Cristo. Se Cristo era Deus ou não. Lembram quem foi o pai da igreja que criou esse termo Trindade? Porque esse não é um termo bíblico, né? Tertuliano, exatamente. Tão bom de memória, hein? Vocês estão afiados. Claro, gente, desde o início a igreja cria na divindade de Cristo. Isso nunca foi um problema. Só que assim, tudo que ia acontecendo na história da igreja, ao longo da história da igreja, ia aparecendo problemas, ia aparecendo as heresias. Nós já vimos isso. E a heresia forçava a igreja a definir com clareza as doutrinas. Apertava a igreja para que a igreja definisse com clareza as doutrinas. Então é claro que sempre se creu na divindade de Cristo, desde o início. Só que não havia a expressão teológica disso. E aí surgiram, então, algumas tentativas de explicar quem é Cristo. E aí surgiram coisas do tipo aí, o subordinacionismo. Subordinacionismo. O que é o subordinacionismo? É o seguinte pensamento. O pai está acima do filho, que está acima do Espírito Santo. Subordinação, certo? Fica claro aí o porquê do nome. Então o pai é mais importante que o filho. O filho vem em seguida e depois vem o Espírito Santo em terceiro plano. E também surgiu uma outra forma de pensar, que era o monarquianismo. O que é o monarquianismo? Vem de mono. Um. O monarquianismo dizia o seguinte. Não, o pai, o filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus, só que ele se manifesta de maneiras diferentes. Então uma hora ele está como pai, outra hora ele está como filho, outra hora ele está como Espírito Santo, mas é sempre o mesmo. Ora, essas coisas impuseram uma dificuldade para a igreja. O que fazer com isso aí? Isso aí é verdade, não é verdade? Seguimos isso, acreditamos nisso ou não? Houve necessidade de definir as coisas de forma clara. E aí surgiu uma outra coisa. Pode passar aí, por favor? Aí surgiu um debate ainda mais intenso. Um problema na cidade de Alexandria. É sempre Alexandria, né? Impressionante. Alexandria está sempre, está em todas Alexandria. Houve um problema na igreja de Alexandria. A igreja de Alexandria tinha um bispo, já um senhor muito velho, bem velhinho, chamado Alexandre. E esse bispo ele pregava, e ele sempre pregava enfatizando a igualdade do pai e do filho. Deixando claro que o pai e o filho estão em pé de igualdade, que não há o subordinacionismo. Que eles, que o filho é Deus, como o pai é Deus. E, lá em Alexandria, havia um presbítero bem mais novo, um sujeito ambicioso. Então, entendo isso, é o bispo da cidade e um dos presbíteros da mesma cidade. O problema é lá dentro de Alexandria. Esse presbítero chamava-se Hário. E ele se incomodava com a pregação do Alexandre. Não gostava. Não gostava do que o Alexandre dizia. Aquilo incomodava ele. E aí ele começou a dizer coisas do tipo. Começou a pregar, lá onde, pro público dele lá, ele começou a pregar o seguinte. Se Cristo é igual ao pai, então ele é seu irmão e não seu filho. E também, esse tipo de pregação começou a confundir as pessoas. As pessoas começam a ficar, poxa, não estou entendendo. E aí, um presbítero, como ele tem a pregação nas mãos, ele pode confundir facilmente as pessoas. As pessoas vão e ouvem, e geralmente são indivíduos muito capazes, com uma boa retórica. E eles acabam confundindo a população, os cristãos. Por isso que é tão importante, como o Nilton frisou hoje de manhã na pregação, haver a nobreza dos bereanos sempre dentro da igreja, para que esse tipo de coisa não aconteça, para que sempre a própria congregação possa checar a pregação que é feita. Outra coisa que ele dizia também. Houve um tempo em que o filho não existia. Vejam essa afirmação teológica. Isso é um problema. Se ele não existia, ele foi criado. E realmente era isso que o Hário defendia. Jesus Cristo é o primeiro ser criado. É um ser especial, é um ser muito elevado, mas é um ser criado. Quem é que crê nisso hoje? Que a gente conhece bem. Testemunhas de Jeová, né? Testemunhas de Jeová. Então é uma coisa sutil, por quê? Porque você vai pegar um folheto das testemunhas de Jeová e é cheio de Jesus Cristo. O único problema é que ele não é Deus. Então eles colocam ele lá em cima, mas não no lugar certo. O debate acabou se tornando intenso, inclusive depois nós vamos falar do Gregório de Nissa, o Gregório de Nissa dizendo que, olha, que não se falava em outra coisa em Constantinopla. Era insuportável caminhar na cidade. Porque não se falava de outra coisa a não ser esse debate teológico. Agora veja o que é interessante, né? Veja como o quarto século é peculiar, é um século fantástico. Imagine você as pessoas comuns na rua discutindo teologia. Realmente o mundo tinha se cristianizado. Impressionante. Depois nós vamos ver o Gregório de Nissa. Então, por causa desse problema todo, pode passar aí, convocou-se o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Nicea. Foi convocado pelo imperador. Quem é o imperador? Constantino. Constantino, exatamente. Foi convocado pelo imperador Constantino para resolver a questão. Afinal de contas, quem é que está certo? E lá surgiu essa palavra, nesse concílio. O concílio foi na cidade de Nicea, na Ásia Menor. E lá se reuniram, então, bispos de todas as igrejas do Império Romano, inclusive convidados de fora do Império Romano. Se reuniram em Nicea para esse concílio. E lá surgiu essa palavra, que é uma palavra muito importante. Homo úsios. Homo úsios. De mesma substância. Certo? Essa palavra foi depois para o Credo Niceno. O Credo Niceno foi depois crido por toda a igreja. E aí significa o seguinte. Da mesma substância. O filho é da mesma substância que o pai. Certo? Essa substância não é algo que a gente possa definir. É uma coisa assim. É só para dizer que os dois, eles são equivalentes, apesar de não serem a mesma pessoa. Certo? E aí, então, começou a se formar a Doutrina da Trindade. No Credo Niceno diz o seguinte sobre o filho. Gerado, não criado, é feita essa ênfase, não criado, com substancial ao pai. De mesma substância que o pai. Certo? Esse é o Credo Niceno. Evidentemente, ali, então, estava sendo condenado o arianismo. Exatamente, ele estava sendo condenado. Ali, no concílio de Nicea, apareceu, pode passar, um personagem muito importante. Um dos pais da igreja, fundamentais, que se chama Atanásio. Atanásio, que era apelidado de o anão negro. Porque ele era baixinho e a pele bem escura. Então, ele era o anão negro. Era muito jovem, nessa época do concílio de Nicea, ele tinha só 25 anos. Aproximadamente 25 anos, por aí. Ele não teve uma grande participação. Ele era um diácono. Ele, na verdade, estava apoiando o bispo de Alexandria. Ele, como diácono, apoiando o bispo de Alexandria, o Alexandre, que nós vimos antes. E não teve, assim, uma grande participação. Ele, mais tarde, ele mesmo tornou-se, de diácono, ele passou a ser presbítero. E, de presbítero, ele se tornou o bispo de Alexandria, Atanásio. Inclusive, muito jovem, ele já se tornou bispo de Alexandria. Em torno de 30 anos, ele já era bispo de Alexandria. Ele foi cinco vezes exilado por causa da sua luta pela veracidade da trindade e pela sua luta pela divindade do filho. Ele batalhou com unhas e dentes por isso. Foi cinco vezes exilado. Uma vez, o Constantino mandou ele... Não, não foi o Constantino, acho que foi o Constâncio. Filho do Constantino. Mandou ele o mais longe que o Império Romano podia mandar. Tirou ele de Alexandria, onde ele era bispo, e colocou ele lá na Alemanha. No limite extremo do Império Romano. Só para isolar ele, porque ele estava incomodando. E por que ele estava incomodando? Porque os imperadores gostaram da doutrina ariana. Para eles, era politicamente mais interessante, inclusive o próprio Constantino. Constantino depois absolveu o Hário. Na verdade, houve uma preferência política pelo arianismo. E o Atanásio, então, teve que lutar não só contra a igreja, que apesar do resultado do concílio de Nicea, pendia para o arianismo, como ele teve que lutar contra o próprio Império. Porque o Imperador também era a favor do arianismo. Certo? Inclusive, tem aquela famosa frase do Jerônimo, em que o Jerônimo diz que o mundo inteiro esteve prestes a acordar ariano. Nessa época. Por muito pouco, não se tornou totalmente ariano. Certo? E o Atanásio foi o grande guerreiro, o grande lutador pela verdade. Hoje de manhã, o Newton, inclusive, leu o texto de Judas, e lembrou dessa coisa da luta pela verdade. Interessante que a igreja sempre lutou pela verdade. A igreja não foi, em nenhum momento da sua história, isso eu posso garantir para vocês, e vocês vão ver aqui, em nenhum momento da sua história, ela foi um centro de entretenimento. Mesmo nos seus piores momentos, ela não foi um centro de entretenimento. Isso só aconteceu no século XX. Nunca antes a igreja imaginou fazer palhaçadas num local de culto ao Senhor. Certo? Esses homens eram homens que lutavam pela verdade. E por isso veio a expressão, a famosa expressão, Atanásios contra mundum. Porque ele lutou contra o mundo inteiro, sozinho. Claro que não sozinho. A igreja dele amava ele. Inclusive ele foi banido. Cinco vezes ele foi exilado. E eles não colocaram outra pessoa no lugar dele. E eles sempre confiavam que ele voltaria. Depois de Nicea, começou uma mobilização muito forte. Para trocar o termo homoúseos por homoúseos. Certo? Tudo isso aí é grego, tá? Homoúseos por homoúseos. Homoúseos de mesma substância. Homoúseos de substância semelhante. Semelhante. Tentaram dar aquela aliviada, né? E a igreja, vários homens da igreja estavam indo por esse caminho. E quem lutou contra foi Atanásio. Bateu o pé por causa daquela palavra. Inclusive o historiador cético, né? Não é um historiador cristão. O historiador Gibbon. Ele debocha dessa situação. Ele fala assim que o mundo inteiro ficou de pernas pro ar. Por causa de um ditongo. Interessante. Nós temos esse livro de Atanásio sobre a encarnação do verbo. Ele escreveu esse livro. E ele diz que se Jesus Cristo não é Deus, nós não estamos salvos. Esse é o tema básico dele. Esse livro, o doutor Calhoun, inclusive, diz que é um livro que hoje, ainda hoje, é um livro que é útil, vale a pena ler. Mesmo hoje, esse livro do Atanásio sobre a encarnação do verbo. E o interessante é que no tempo da morte de Atanásio, no ano 373, foi quando ele morreu, o arianismo já estava declinando de novo, perdendo força, por causa da luta dele. E, quando chegou em 381, que houve o concílio de Constantinopla, o segundo concílio ecumênico, o arianismo, por incrível que pareça, apesar de quase ter prevalecido na história da igreja, ele acabou sendo condenado de novo. Graças a Deus por isso. O interessante é que o arianismo não estava derrotado ainda. Sabe por quê? Porque aqui no meio dessa confusão, aqui, depois do concílio de Nicea, saíram vários missionários para o meio dos bárbaros. E esses missionários saíram no auge do arianismo. Eles foram lá e pregaram uma teologia ariana para os bárbaros. Quando os bárbaros voltaram para dentro do Império Romano, trouxeram o arianismo de volta. Então, o arianismo não estava morto. Ele continua ainda sobrevivendo por um bom tempo. Pode passar? Essa frase aí do professor Sabatier, citado pelo Bibi Warfield, ele diz o seguinte, Nada poderia estar mais longe da verdade do que representar os pais dos concílios como teoristas ou até mesmo como teólogos profissionais trazidos à conferência por causa de zelo especulativo só para solucionar enigmas metafísicos. Eles eram homens de ação, não de especulação. Corajosos sacerdotes e pastores que pensavam no seu trabalho como o de soldados em plena batalha e que estavam prontos para morrer como alguém morre por sua pátria. Está errado aí, por sua pátria. Então, gente, isso é importante a gente lembrar disso. Eu já falei no outro CTB, eu falei do concílio de Nisseia, ele é muito interessante porque até 313 com o Edito de Milão, a perseguição corria solta. 313 para 325, como é que vocês estão aí de matemática? Quantos anos? Doze anos. Vários, vários desses homens que estavam lá agora, bispos já velhinhos, o que tinha acontecido com eles? Foram perseguidos. Doze anos antes, a perseguição comia solta. E vocês sabem que a pior perseguição de todas foi a última, a perseguição de Diocleciano. Certo? Então, ali são homens que vêm para essa conferência, para esse concílio, com as costas rasgadas, de tanto apanhar. Certo? Não é um monte de teórico. Certo? Não, gente, olha, a gente tem que tomar cuidado com o que é a igreja. A pregação do Newton hoje foi muito, muito, muito boa nesse sentido do fortalecimento da noção que nós temos que ter da defesa da verdade. Certo? Vamos lá. Pode passar. Aí algumas figuras aí do concílio de Nicea, como os artistas retratam. Nada de especial aí, mas a gente pode ter uma ideia deles todos reunidos. A gente, às vezes, se deixa levar um pouco por essas túnicas, assim, como se fosse uma coisa muito estranha o indivíduo vestir essas túnicas. Hoje é estranho, realmente. Então, a gente faz essa associação, né? Aquela túnica, assim, só um padre veste aquela túnica. Ninguém veste aquela túnica. Só que naquele tempo era roupa comum. Então, cuidado para vocês não ficarem com aquela associação, porque esse indivíduo, ele se vestia de alguma maneira especial. Então, é claro que aqui os artistas, depois, isso aqui é retratado muito depois, colocam, assim, umas cruzes, umas coisas. Isso aí, provavelmente, não tinha nada disso, tá? Isso aí são enfeites que depois o artista põe, né? Mas o indivíduo andar com esse tipo de roupa, isso era normal. Tá? Pode passar. Aqui, só para vocês verem aí o embate, né? Atanásio de um lado e Ário do outro. Pode passar.